O grande Jackson do Pandeiro, ela vem aí com seu sotaque da Paraíba pra homenagear o seu conterrâneo Jackson do Pandeiro Gênio da nossa música e patrimônio cultural do Brasil Ela vem aí com mais de 48 milhões de plays nas plataformas Sobe o som pra Juliette Maravilhosa E vai Só boto o hip hop no meu samba Quando o tio o som tocar o tamborim Quando ele pegar o pandeiro e nos abumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão Olha aí o samba rock meu irmão Mas em compensação Quero ver o buggy-uggy de pandeiro e violão Quero ver o Wilson Uma batucada brasileira Uma batucada brasileira Uma batucada brasileira E o meu samba rock meu irmão Só boto o bebop no meu samba Quando o tio o som tocar o tamborim Quando ele pegar o pandeiro e nos abumba Quando ele aprender que o samba não é rumba Eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Bop, bop, bop Bop, bop, bop Bop, bop, bop Eu quero ver a confusão Bop, bop, bop Bop, bop, bop Bop, bop, bop Olha aí o samba rock meu irmão Mas em compensação Quero ver o buggy-uggy de pandeiro e violão Quero ver o Wilson Uma batucada brasileira São asas Or Or Ou Or Ou Ou Ou